bom dia senhoras aqui quem fala com vocês é o lj florestal e eu tô aqui para mostrar uma vídeo bem legal e que dá bastante certo cara eu bati de frente com o nômade na dizer e ele me pegou com a 12 e me matou com a 12 só que eu não tava com a build da de 12 né aí eu peguei coloquei essa minha build de 12 e arrebentei ele deitei nele vocês vão ver aqui como é que está essa minha build o segredo dela essa mochila aqui da bad stuff com perversidade aí eu uso o pulso o pulso bloqueador dá um status nele eu ganho a perversidade é 18% durante 20 segundos aí cara faz um estrago e eu que eu sabia que eu tô com 1.5 de proteção né e assim vocês vão ver que realmente eu deitei deitei nele é ele de 12 também mas ele não aguentou não beleza curta um vídeo aí valeu um abraço fui eu peguei um tiro sim agora o cara me atirou lá da voltinha cara um abraço Batequete Pode 12h Boa Batequete Boa 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 Acorda! Vamos lá atrás do traidor! Te levei, né papai? É nóis, é nóis! Agora minha doze especial! Eu fui perverso! Tu vai entender depois! Jogou muito, Floresta! Boa! Jogou muito, jogou muito! Eu deixei ele com status, ativou perversidade e eu levei o Atari! Essa é a minha luz de doze aqui, tá? Essa é uma boa! Eu vou te... Descitar! Boa, Floresta! Boa, Floresta! Caiu, pô! Olha aquele caído aí, ó! Pau junto! Não, eu caí depois que eu escuto! Eu peguei fogo, né? Eu caí do fogo! Ah! Essa é a minha build aqui de doze, tá a cavala, velho! E eu tô com um pouquinho mais de proteção, com ponto cinco, né? É uma maneira blanca... Eu peguei fogo! Olha aí, ele vai abrir Já abriu Agora entrou o primeiro gol, agora é goleado, é?